A atualização importante do mercado da bola, o Lucas Esteves, lateral cria da academia que estava nos Estados Unidos, foi anunciado pelo Fortaleza. Ele fica lá até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, foi um contrato de empréstimo e o Fortaleza tem a opção de compra junto ao Palmeiras no final do contrato. Então esse ano o Lucas Esteves, que voltou dos Estados Unidos, vai jogar no Fortaleza e no final do ano pode se despedir oficialmente do Verdão. Comenta aqui embaixo o que você achou desse reforço, se ele vai fazer falta para o Palmeiras e se foi um bom reforço para o Fortaleza. Não esquece do like, de me seguir por aqui e mandar esse vídeo para todo mundo. Valeu!